então né novamente a gente acha o ponto de corte aqui quase os 56 final 56 quase no 57 né ontem eu consigo ver o tempo aqui né 56 com 46 mais ou menos ali é que tem um pesado aqui eu tenho tempo vazio ó quer ver o da exatamente seu marcar que bem no o zoom é o quanto é importante o zoom nas 56 minutos com 48 segundos outra coisa que eu não falei que você cuida aqui ó eu acho que na sequência entrou esse está estourando ou não que é maravilhoso inclusive fechou aqui 16 parou de estourar ó e aqui eu controlo o volume não estamos de volta e você está ouvindo o programa então é um dos últimos cortes né a penúltima música então aqui eu vou dar aquela aquela velha malandragem ó do shift acho que agora me esqueci né o zoom shift e arrasta isso aí é shift vou até o final de um zoom para menos né encontrou x na faixa de reposição aqui temporária vamos ver se deu certo também se entrou esse vocalista que tá até hoje que é maravilhoso aqui no brasil é sensacional então olha a hip com the wizard o nome para verem que não importa eu vou botar aqui a locução barra entrevista né eu normalmente quando é entrevista bota entrevista em entrever ou não entrevista né porque é só referência para mim saber aonde estão as coisas aonde eu vou colar o que não que eu colo agora vou tirar esse espaço aqui né ó vou deixar aqui porque eu deixo esse finalzinho do espaço não é problema só por que porque de novo vou vir com a marotagem tá ó não esquece do contra o s né ouvindo salvar como aqui salvar arquivo salvar o projeto ou contra o s tá vou dar um um ajuste a janela inteira vou vir buscar a minha trilha novamente que daí eu já vou editando a contra o se o selecionei ó vou pegar vou pegar daqui ó tá vendo vou pegar daqui ó contra o se venha até o final ó vou dar zoom para chegar mais rápido peraí deixa eu parar ó ficou ruim tá vou clicar aqui e vou dar zoom pra menos ó vou ajustar a tela de novo beleza vou trazer para cá tudo que der vou pegar aqui no meio a trouxe até o final contra o se eu sei que aqui tem a inocução exatamente para isso que eu tenho esse essa faixa de áudio tá perdão essa faixa de rótulo para saber aonde eu vou largar a trilha olha só o control v né marquei ali de um control v pronto né vou dar mais um zoom aqui ó vou ajustar com as setas do teclado outro control v ele vai largar para o lado ó tá pensando completou ali ou ainda não fechou aqui o tempo vamos ver como é que vai ficar bom depois de né essa respirada com som nosso de cada dia a gente vai continuar a conversa com Marcos da Saúde Pony e você que entrou agora você está ouvindo o programa rock beer o programa que traz muita cultura cervejeira e agora de hidromel de tá tá em perfeito dá para deixar ali né aqui ó vou largar aqui que faltou um um tantão aqui né soltei de novo até completar né a parte onde tem a fauna do locutor do locutor comunicador e do entrevistado como eu marquei aqui o ajusto ó né vem aqui e o movimento aqui ó shift tô usando a seta vou até o final deletei vamos ver hoje inclusive fechou aqui no brasil sensacional então guarda hipcom the wizard legal vou de novo buscar a minha música lá a minha música ó agora é o área hippie a música do convidado cazinha soltei soltei ela vem lá para baixo não esqueça selecionei contra o x contra você também funciona também mas eu uso contra o x daí é comigo aqui ó eu já vou fazer o seguinte a music música tá eu gosto de aproximar pra ver onde é que eu tô indo eu vou mexer aqui eu pego aqui embaixo para centralizar ó chover aqui vou fazer o seguinte vou trazer pra cá tô com a música lembra que eu tô com a música no ponto aqui né vou dar esse cortezinho aqui ó e vou largar a música aqui ó trouxe aqui trouxe aqui com a seta do teclado soltei ó veio a música vamos ver como é que ficou posso dar um corte aqui nesse vazio a seleciona só aqui aqui ó consigo ver a onda tá tira essa solda exato eu vou ver um pouquinho mais esse vocalista é ruim tanto é que acho que ele ficou num disco só depois aqui nacional então guarda hipcom the wizard como o zoom para ter uma visão geral eu acho que aqui vai estourar ó estourou então o que que eu vou fazer seleciona aqui onde ela cresce mais chover aqui posso vou dar um geral aqui vou baixar tudo efeitos amplificar vou vim baixar aqui chove mínimo detalhezinho aí é de gosto né galera é cada um né eu deixei um menos 11 aqui mas eu tô indo no ouvido eu não tô indo na técnica ó não sei se não baixei demais a introdução ficou mais alta dá um efeito de que o cara baixou né nossa essa música parece peixe uns ela ficou estourada mas eu já reduzi e aí eu não quero distorcer mais o cara baixa no volume ouvindo rádio a paciência né então aqui eu vou chover o fio de out zinho aqui vou cortar aqui né vou dar um zoom alto fazendo já aqui olha aí olha aí ok então aqui novamente deixa eu ouvir bom estamos de volta e você está ouvindo o programa legal vou já vou escrever aqui locução entrevista né locução barra entrevista já pra mim tem uma moral do um zoom novamente pego tudo aqui ó contra o x e chover vai dar boa tá vim aqui vou largar aqui mesmo porque depois aquele velho truque do né ó tem silêncio bom tem esse silêncio aqui eu arrasto eu aqui como eu tô com uma visão legal cliquei com o mouse arrastei e trouxe aqui ó ele fica essa solda eu gosto de cortar bom estamos de volta e você está ouvindo o programa rock beer conversando com o marcos da old pony é uma hidromelaria maravilhosa tá vou dar uma interrompida aqui de novo e já volto para em seguida a gente vem acho que com a finaleira encerrando o programa tá fazendo suas experimentações com hidromel vou ver até onde chega o final aqui e volto para mostrar o encerramento e aí você não decola você não acha aí uma maneira de se profissionalizar é marcos a gente chegou no final do programa hora chata de dizer tchau mas também é hora